Ah, daí beleza? Eu sou o Zoom Herói e este é o especial de Halloween do Pão de Garço. E agora deixa eu tirar essa máscara aqui que é difícil falar com esse negócio. É isso aí. Hoje vamos experimentar quatro comidas enlatadas dos Estados Unidos que eu mesmo comprei quando tive a minha viagem lá em Las Vegas. Gravamos um monte de vídeo lá e também trouxe algumas coisinhas pra gravar aqui, né? Que a gente sempre vê naqueles filmes apocalípticos, de zumbi, o pessoal comendo comida enlatada. Que é a única coisa que sobra lá. E eu tinha a curiosidade de ver como que é a comida enlatada americana. E realmente, tem uma diversidade assim bem maior do que a gente encontra aqui. Que aqui no Pão de Garfo a gente já fez vários vídeos do nosso kit de sobrevivência para o apocalipse zumbi. Mas tudo com comida aqui brasileira ou que importam pra cá. Agora é dos gringos mesmo. E o que temos aqui então? Macarrão com galinha. Esse aqui é light que é pra não engordar e zumbi não querer te comer. Galinha assada com arroz. Cozidão da Nova Inglaterra. E claro que não podia faltar o feijão em lata. Aliás, o que mais tinha lá era feijão em lata. Eu sempre achei que essas comidas em lata tinham prazo de validade mó alto assim, né? Porque é o que sobra lá nesses filmes. Mas todas essas latas aqui vão vencer em 2024. Ou seja, se a gente tiver um apocalipse zumbi aí, a gente só vai ter dois anos de comida enlatada pra conseguir encontrar por aí. Depois, ó. Mas uma coisa é muito boa dessas latas aqui. Que são os preços. Eu acho que a mais cara que eu paguei aqui deve ter sido essa que eu paguei uns 3 dólares e 50, mais ou menos. Tipo, muito mais barato do que qualquer refeição que você consegue fazer nos Estados Unidos. Não é a vida que o pessoal espera até, né? Viver de comida enlatada. Mas realmente dá pra economizar uma grana violenta aí. Só com essas latinhas por causa do preço, né? Pra quem mora nos Estados Unidos. No Japão, a galera lá que queria economizar na comida ficava comendo lambing. Cup noodle, essas coisas aí. Que era o mais barato que eles tinham. Nos Estados Unidos, então tem muita opção de comida assim que é bem baratinho. Mas agora a gente vai ver se é bom também. E vamos começar aqui com o macarrão com galinha ou de galinha. Que tem 524 gramas numa lata. Bastantão, hein? Dá pra uma pessoa comer no almoço na janta. Um apocalipse zumbi que tem que racionar, né? E aí é... Hum, que delícia! Olha só, sopor no milho boiando ali. É, o cheiro é de comida industrializada bem temperada. Hum, e tem cheiro de galinha mesmo. Pra esquentar, eles recomendam esquentar fora, né? Colocar numa panela ou colocar numa vasilha pra colocar no micro-ondas e tal. Mas parece que o pessoal de acampamento lá, o pessoal acampar bastante também, eles botam a lata no fogo lá pra esquentar, né? No fogo arêtero esquenta assim mesmo. Mas vamos aqui então. Nossa, só tem líquido. É, só líquido. Um monte de cenoura. Cadê os macarrão, gente? Aê! Aê! Tá aí. É isso aí. Dois litros de água, uma cenoura inteira e um pouquinho de macarrão. Tem uns pepinos aqui, o macarrão tá bonito. Tem uns pedacinho de frango, assim. Hum, o cheiro é bom, viu? O cheiro é muito bom. Vamos lá esquentar pra comer. O feijão aqui é o único que não tem um abridor, assim. Aí você tem que usar o tal do abridor de lata, né? Sempre anda com o abridor de lata no bolso que nunca sabe quando vai ter uma infestação de zumbis aí. Você vai precisar dele pra sobreviver. E aê! Hum, cheiroso, hein? Hum, nossa, esse é cheiroso. Nossa, tem um cheiro bem ardido. Eu acho que o bourbon ali é de bebida alcoólica mesmo, hein, gente? Hum, vamos ver aqui, é? Olha só. Ai, gente, não consigo achar gostoso a aparência. Nossa, isso aqui me lembra do Tommy, do The Ru, aquele filme lá. Tem uma cena maravilhosa da mulher tomando banho de feijão. Parece o feijãozinho lá do filme. Tá aí, ó. Vem feijão pra caramba! Olha só. Um pouco de cebola. Agora vamos para o cozidão da Nova Inglaterra. E aí? Hum! Ué, realmente tem cara de cozidão. Cheiro de cozidão e... Consistência de cozidão. Nossa, parece que... Carcara maisena aqui, hein? Parece até um mingau aqui, o cozido dos caras. Vamos esquentar pra ver. Agora a última latinha que é o do frango assado. E, ó, barulhinho aqui. Tá cheio de líquido dentro, hein? Eu não imagino um frango assado no meio do caldo, mas tá bom. Mas é frango assado com arroz. É, com sopa de arroz, pelo visto. Olha só. Tá parecendo uma canja isso. Mais cenoura, os arrozinhos, milho. E cadê o frango, minha gente? Cadê o frango? Ó, dois pedacinhos de frango aqui. Mas é frango assado. Ah, nossa. Na aparência, não muda nada pra outra lata lá. Só o arroz. Ah, tem bastante milho, ó. Tem bastante milho, é. Vamos ver, mas isso aqui tá com toda a cara de canja, viu? Tá bom, canja americana. A gente abriu todas as latas aqui, mas a Lu tá com uma cara tão bonita. Mas tá tão agradável a cara dela, que cada lata que abre, ela fica... Ela tá quase chorando ali, gente. Só de ver a cara da comida e o cheiro dela. Eu achei o cheiro até bom, viu? Eu tô pensando, é que essa comida é o nosso almoço. É, realmente. Hoje o nosso almoço é esse aí. E aí está o nosso almoço de hoje, hein, gente? E aí, amor? Como é que tá? Olha, não tá muito apetitoso, não, viu? Não, tá... Ó, comida enlatada, gente. Até que tá com uma cara boa. Pô, eu tô admirado com o tanto de feijão que vem dessa lata. Olha só, que as outras latas são um pouquinho só menor que essa do feijão. Realmente o feijão aqui é maior. Mas olha o tanto de feijão que tem, gente. Sem um arrozinho, sem um vifinho, sem uma batatinha. É isso aí. E... Realmente, tem vários lugares aí que o pessoal come feijão, sim. Só abre a lata, mete a colher pra dentro e manda ver. É, o cheiro é bom. E o sabor? Não é que é doce? Não é que é doce, feijão, gente? Ah, tem açúcar. Não, obrigada, amor. E esse eu não assisto. Ah, não, não. Vai experimentar, sim. Ah, eu já experimentei. Experimenta, experimenta. Vai. Não. A luta... A luta não, não. Pergunta do engajamento. Responda aí agora nos comentários. Se você estivesse num apocalipse zumbi, preso numa casa, que só tivesse essas latas aqui pra comer, quanto tempo você duraria vivo num apocalipse zumbi? Você comia comida ou serviria de comida pros zumbis? Comente aí pra gente. Olha, esse feijão aqui é esquisito, viu? Pra caramba. A textura dele tá muito boa. Assim, ele tá bem firminho, mas quando mastiga ele, ele tá bem macio. O caldo dele, olha, é um caldo grosso. Fica bom na boca também. Mas o sabor... Ele é adocicado e amargo ao mesmo tempo. Dá uma estranheza do caramba quando começa a comer, mas depois é que vai, viu? É um sabor que você não vai esquecer. Com certeza. Eu encararia um prato desse, só que com outras coisas junto. Só um pratão de feijão desse daqui, ó. Complicado, hein? Ninguém merece. Vamos ver então essa sopa de galinha assada aqui. Gente, pera lá. Essa aqui é a galinha que eles falaram que é assada. A outra é a galinha que eles não falaram nada, ó. É a mesma galinha. É, aparentemente é a mesma galinha, hein? Elas não são da mesma marca, tá? Vamos ver aqui então. Olha, é bem consistente a sopinha aqui. O caldo parece bem grosso. Realmente parece uma canja. Ela tem um sabor, assim, fresco. Não parece comida industrializada, sabe? Tipo, eu seria enganado facinho aí, achando que isso daqui é uma comida não industrializada, assim, mais naturalzona e tal. Ela tem um sabor bem fresco. Algo na consistência aqui da sopa deixa ele não tão agradável, assim, de comer. Acho que é muito líquido. Mas é bem temperado. Bastante cenourinha, bastante salada, pouquíssimo frango. Tem arroz selvagem aqui também, né? Ah, é esse que é mais escurinho aqui? Tá explicado então. Olha, sem dúvida é melhor do que ser comido por zumbi. E já que a gente tá no embalo, vamos pra esse macarrão com galinha aqui, que olha, esse aqui foi o que eu mais me senti enganado quando abri, viu? Porque é muito mais água do que comida que tem aqui. Esse aqui eu achei que é meio defasado. Horrível. É de chorar esse. Gente, o que mais tem aqui é o caldo. Esse caldo aqui tá com gosto da água que lavaram a panela que fizeram a canja. Nesse naipe que tá o negócio. O macarrão, ele é grande, bonitinho, assim, até eu pensei, né? Eu acho que é o macarrão que tá na da hora. Não, parece uma esponja. A cenoura é cenoura, né? A gente dá um descontinho. Vamos ver o frango aqui, que eu não sei se eu peguei. Uma borracha. E esse aqui é caprichado, viu? Com minha, deixa a tela. É esse aqui, ó. Dá progresso. Que comida ruim do caramba, viu? E uma lata desse tamanho só com água dentro. Pior de tudo é isso, né? Não dá nem pra dizer, ah, vai matar a fome. Não, vai matar a sede, talvez. E por fim, o cozidão inglês. Parece que é batata que tem aqui, né? Eu tinha visto os pedação, a gente já tava... Oh, será que é carne? Caramba que a carne é. Vamos ver o que é, já já. Hum. Não tem gosto de fruto do mar. Aí eu fiquei preocupado, hein? Que tem o maior gosto de fruto do mar. Não tem fruto do mar aqui nos ingredientes. Um monte de coisa, gente. Olha o tamanho aqui da lista. Um monte de coisa. Até o whey tem aqui no meio. O lecitina de soja, gordura de leite, trigo, batata, né? Que a gente falou, tem bastante vegetal aí. Mas alguma coisa dá um saborzinho, assim, tipo de... Sabe pastel de camarão que não tem camarão, só tem o cheiro do camarão? Então, é mais ou menos o sabor que tem aqui o cozidão. Ele é bem bacana, sabe? Ele é bem bacana, a textura é boa, as batatinhas tão boas, né? Não tem carne mesmo nele, mas proteína tem de monte, pelo que tá falando na lata lá. Como é que não é isso? É vegetariano? Hum! Talvez seja vegetariano. É, pode ser. Desse você gostou, então? Gostei é uma palavra forte. Mas dos quatro, definitivamente, esse aqui é o melhor. Tanto no sabor, na textura, nos ingredientes aí. Dos quatro aqui, com certeza eu preferi esse. O feijão eu encararia com algum acompanhamento, com alguma coisa pra incrementar ele. O arrozinho aqui, ó. Brigando vai, assim, na fome a gente come. Agora, isso aqui, olha. Dá pra comer? Dá pra comer, tá? Não vou dizer que não dá, mas... Assim, o produto, no geral, eu achei muito ruim. Muito ruim. E aí, amor, você não respondeu o comentário do engajamento. Você come a comida em lata ou vira comida de zumbi? Ah, eu vou aproveitar pra emagrecer um pouco, né? Vai aproveitar pra emagrecer um pouco? Isso. Então essa daí não dura no apocalipse zumbi, não, hein? Olha, eu encararia daqui pra cá, tá? Esse aqui, eu... Assim, passando fome eu como também. Certo? Mas eu achei muito zoado. Muito zoado pra caramba. Agora eu fico na guarda dos comentários de vocês. Falando, se vocês já conheciam, né? Às vezes, quem mora fora aí, pode dar uns comentários mais aprofundados sobre essas comidas em lata aí. Pode falar pra gente. E quem não conhecia, o que vocês acharam da cara dessas comidas em lata americana? O que eu posso dizer é que, de tudo que eu comi vindo dos Estados Unidos, né? Que na viagem, postei um monte de vídeo. Tanto de hamburgueria, quanto de restaurante mesmo, né? E essa daqui foi a comida menos gorda que eu comi vinda dos Estados Unidos. Isso eu posso dizer. Então, eu até me senti meio saudável comendo elas. Por mais que nem todas estejam boas. Por incrível que pareça, né? Eu comi em restaurante, eu saí assim gorduroso de lá. Hoje eu tô comendo comida em lata, eu me sinto saudável. Estranho, né? Mas, foi a sensação que eu tive. Então, deixa um comentário aí para nós. Clique no gostei. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. Se essa é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falau!